Não é a primeira vez que eu escuto essa ideia de que o gengibre aumenta a pressão arterial Eu já vi pessoas falando isso e a justificativa que eles dão é que o gengibre é um alimento quente E portanto poderia ser um hipertensor E essa questão do alimento quente e frio é muito complexa porque não tem uma definição Verdadeiramente específica a respeito do que faz o alimento ser quente ou frio É mais um conceito que vem da medicina oriental E não encontra um respaldo na ciência realmente Quando a gente analisa nas fontes verdadeiramente confiáveis Semantic Scholar, National Center of Biotechnology Information, Cielo, Science Direct O que a gente vê é que o gengibre é hipotensor Ele reduz a pressão arterial através de mecanismos de ação Que são muito similares aos mecanismos de ação dos remédios hipotensores clássicos Isso é, eu vou deixar a fonte aqui para você ver que o que eu estou falando para você é ciência Eu sou só o mensageiro O gengibre é um amigo do coração porque ele inibe a ECA, que é a enzima conversora de angiotensina Ele inibe, ele é um bloqueador dos canais de cálcio Ele é diurético, ele tem salicilatos que vão afinar o seu sangue e diminuir a agregação plaquetária Prevenindo eventos tromboembólicos A única coisa que realmente pode ser de preocupação é que em excesso o gengibre pode causar taquicardia Que é o aumento dos batimentos do coração Portanto, isso é falso O gengibre é bom para quem tem hipertensão arterial E não o contrário E você pode consumir tranquilamente